Marroquina 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 Uma sopa que vai aquecer seu coração Oi gente, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal E hoje eu tô com uma receita bem simples e bem fácil de fazer Uma receita de harira marroquina Uma sopa que vai aquecer seu coração Então, sem enrolação, vim comigo! Como você está vindo aqui, esses são os ingredientes que nós vamos usar Nisaharira marroquina Nós vamos precisar de 4 tomates ralados Eu tenho aqui um copo de grão de bico cozido Uma cebola picotada bem fina Eu tenho aqui um copo de lentilha que eu coloquei no molho por uma hora Para não estourar na hora de cozinhar Eu tenho um pouquinho de macarrão aqui, na verdade um espaguete que o que brilha assim, bem pequeno Eu tenho aqui 3 colheres de azeite Eu tenho aqui coentro picado, uns 3 colheres até 4 Eu tenho aqui um pouco de pedaços de frango Você pode usar carne vermelha também É só para saborear a Nisaharira Se você não quer usar também, não tem problema Eu também tenho aqui 3 colheres até 4 colheres de salsinha Eu tenho 3 colheres de farinha 3 colheres de pasta de tomate Eu tenho 1 colher de manteiga clarificada E 1 colher de manteiga normal A manteiga clarificada eu fiz no vídeo anterior Na receita de baklava Se vocês lembram Eu vou estar deixando o link na descrição E também estou colocando aqui a imagem da capa do vídeo E os temperos vamos precisar de 1 colher de chá de gengibre Canela Você pode usar canela em pó também Você usa 1 colher de chá Eu tenho 1 colher de chá de cúrcuma E 1 colher de chá de pimenta do reino Ou pimenta síria E também eu tenho aqui sal a gosto Eu tenho aqui 1 colher de chá Numa panela vamos colocar o azeite E vamos acrescentar a cebola E deixar ela fritar um pouco Até ela ficar um pouco dourada Você está vindo aqui no vídeo Depois vamos adicionar pedaços de frango E vamos dar uma fritada neles bem Depois vamos adicionar o grão de bico Que já está cozido na água Depois a lentilha E vamos refogar eles bem Depois de refogar todos esses ingredientes bem Agora vamos adicionar a nossa tomate ralada E aqui eu vou adicionar metade de salsinha E a metade vou deixar ele para o ótimo A mesma coisa também do coentro A outra metade vou deixar no ótimo Em seguida eu vou acrescentar a cúrcuma Gengibre Pimenta do reino E a canela E claro o sal a gosto E vamos misturar todos esses ingredientes bem E vamos refogar eles por uns 5 minutos Depois eu vou adicionar água fervente aqui Como você está vindo Vamos colocar uma quantidade boa Que cobre todos esses ingredientes bem Como você está vindo aqui Eu já adiciono um pouco Ela tem que ficar bem leve assim E vamos tampar a nossa panela E deixar cozinhar por uns 20 minutos Se você está gostando da receita de hoje Por favor deixa seu like E também se você é novo aqui Não deixa de se inscrever no canal E ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos E depois vamos adicionar a pasta de tomate Vamos pegar uma tigela E vamos colocar a farinha Depois vamos adicionar um pouco de água E vamos misturar bem todos esses ingredientes A farinha ela vai deixar a nossa sopa um pouco grossa Incorporada Caso você queira ela ficar mais grossa É só adicionar mais um pouquinho de farinha E se você queira ela ficar bem leve É só colocar pouca farinha também Eu quero fazer uma pergunta para vocês Eu quero saber se vocês tem alguma receita de sopa Que conhecida no estado de vocês Ou na cidade de vocês Pode deixar nos comentários E agora vamos adicionar o nosso líquido Como você está vendo aqui Ela fica bem corrida E vamos continuar mexendo Para a farinha não engrossar no fundo da panela Até perceber que a farinha já está cozida Depois vamos adicionar o nosso macarrão E vamos também continuar mexendo Para não engrossar também no fundo da panela De vez em quando você tem que mexer bem Para não engrossar no fundo Depois eu vou adicionar o resto da salsinha Que você está vendo aqui E também o coentro Tem gente que não gosta de coentro É só não adicionar E também se você quer diminuir a quantidade Que eu estou usando aqui Você pode diminuir a quantidade do coentro e salsinha A quantidade do grão de bico e a lentilha Também você pode diminuir Ou aumentar se você gosta Aqui eu adicionei um cubo de ignoro de legumes E opcional Se você não quer adicionar Não precisa também Essa rareira Ela é muito consumida no Marrocos Você encontra nos restaurantes E também nos consome ela muito no mês sagrado O ramadã O mês de jujum Como você está vendo aqui Aqui eu adicionei a manteiga clarificada E a manteiga normal Aí vou misturar tudo E vou deixar ela cozinha por uns 10 minutos Olha gente que delícia A nossa sopa já está pronta Como você está vendo aqui E agora falta só servir e consumir Olha que delícia A rareira é uma refeição perfeita Para te aquecer no frio Não posso esperar agora Eu vou servir para comer a rareira Que já faz tempo que não como a rareira Marroquina E claro que tem que acompanhar com pão Torrada E tâmara Ou eslabia também E também não pode faltar o limão com rareira Gente ela dá um sabor muito gostoso Quem gosta de coisa azeda Para mim é muito importante Tem que ter o limão na rareira Faça na sua casa E depois volta aqui nos comentários E me diga o que você achou na rareira marroquina A nossa rareira já está pronta Como você está vendo aqui no vídeo Olha gente que delícia Olha isso E agora vamos experimentar Meu Deus que delícia gente Chalbenina gente Quer dizer Está muito deliciosa Então faça em casa Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Ela é muito Além de muito saudável Muito leve E também não pesa muito Essa rareira nos consome muito no ramadã No mês sagrado de Jujum Então nos faça essa rareira sempre E também acompanhada com tamara E limão também Sempre tem que ter limão Junto com rareira e tamara E também shabakia Aquele doce que nós fizemos nos vídeos anteriores Que eu vou estar deixando no link embaixo Então gente Chegamos ao final desse vídeo Não esqueça de deixar seu like Se você gostou da receita de hoje E compartilha com seus familiares Isso vai me ajudar muito A trazer mais receitas Deliciosas e saborosas para vocês Então ficam com Deus Wassalamualaikum Até a próxima receita gente Música 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 Música